Olá, galerinha, tudo beleza com vocês? Bom, galerinha, no vídeo de hoje eu vim reagir a imagens, assim, de memes muito engraçados Então fica até o final do vídeo pra vocês conseguirem rir junto comigo Então, geral, se eu gostei, meta de like, 40 likes, tá bom? Hoje vai ser fácil, porque não é um vídeo, assim, muito uh, uh, uh Também se inscreve no nosso canal, rumo a 300 inscritos Bate aí pra gente chegar logo até o final do ano E também ative o sininho das duas questões pra vocês não perderam no vídeo Que eles são super e super mega fungás Tá bom, galerão? E é isso agora, roda a vinheta, que eu já gravei esse vídeo, gente, ele foi muito engraçado Eu tô fazendo o começo agora, porque eu perdi o começo, gente, pois é Na hora que eu fui mandar pra editora, eu perdi o começo Cabeçuda, cabeçuda, cabeçuda Então eu tô tendo que gravar outro começo, mas enfim, é isso Roda a vinheta Bom, galera, já muda aqui, galerinha, já muda aqui de cenário, né? Ui! É, vamos lá Deixa eu começar aqui a gravar a tela E vai ficar ali, tá bom, a grava assustou Ai, gente, é muito difícil Pronto Pronto, não, gente, calma aí, calma aí Não, editora, ainda não coloca, não coloca Tem que entrar primeiro aqui Calma Calma aí, calma aí, calma aí Pronto, eu entrei É, eu publiquei aqui as imagens no grupo da minha família, né? Que é eu e a minha família Eu publiquei Ai, gente Eu publiquei aqui pra se poder salvar Bom, gente, vamos lá Essa daqui é a nossa primeira Que uma menina fala Oh my god, sei, literal, me, me, me Enfim, deixa eu notar o que ela falou Se eu estiver falando uma coisa de ganhar Desculpa, tá bom E aí, aquela dela, acho que é do Moon United Ela fica assim E aí, um outro menino fala Oh my god E aí, literal, me Aí, ela mostra o tênis dela Enfim Enquanto é isso, vamos para o próximo Uma noite antes da prova Esse daqui é o Naruto Você vai de Naruto? Ó, uma noite antes da prova Estou perfeitamente preparada Que nem eu Acho que nem eu Ai, só sei que está, né? Aí, pegando a prova Ah, gente, eu bem só acontece Uma tristeza mesmo Calma Ó Calma aí, gente Deixa eu ver o próximo Ai, gente, saí daqui Ó Será que o Dolinho sabe que foi adotado? Mamãe, você, o amor Será, gente, que ele sabe que foi adotado? Feliz ano novo A nossa cidadezinha ali, né? Ali no cantinho Feliz ano novo Covid-19 Aí, possível guerra Próximo Minha mãe Chega desse cachorro Vou dar ele para alguém Eu Se ele for, eu vou também Minha mãe Legal pra mim Não, gente Diz aqui Quando a pessoa vai se parar É Eu acho muito engraçado Olha só Acorda, meu irmão Se tu não botar meu amigo Agora eu não respondo Pelos meus atos Ó Opa, demorei Mas cheguei Como consigo entrar na cidade Se nós fechamos todas as saídas É que eu vim pela entrada Fascinante É porque, gente Eles fecharam só as saídas Então eu vim pela entrada Porque só as saídas estavam fechadas As inflações estavam abertas Entendeu? Vamos lá Aqui Alequina Coloquina Bateu na quina Eu apagar a mão do quarto O mocinho que estava na minha espera Hum Gente, eu só não achei Que tem engraçado Não É o que acontece A maioria dos dias A gente vai muito picada Mas sei lá Esse aqui eu só não achei Que engraçadinho Mas o outro eu não achei mais Ó A fumaça Tem uma máscara enorme A pintura Também uma máscara enorme O minério Uma máscara enorme O vírus mortal Uma máscara isolada Deixa assim mesmo, né, gente Pelo de perna Se mexe um pouco Meu cérebro Meu cérebro Ah não, gente Meu cérebro Sim, fica Nem um pouco Tô paradinho Assim Que nem aranha Tá Gente, sério Isso me dá um nome E o último Meu pai Esse cheio de gasolina Me dá uma dor de cabeça Minha mãe Verdade Eu dei esse cheiro Eu no banco de trás Essa é a potência Não foi esse, né, gente Vou parar de gravar a tela É... Pô, isso é nossa gravação Eu fui hoje, tá? Foi bem curto esse vídeo Só teve 4 minutos Mas é porque assim Eu só queria brincar mais com vocês Eu só queria interagir com vocês Enfim E sério Eu te acordei muito cedo Só pra gravar esse vídeo Olha só que hora que é agora Eu te acordado 7 da manhã Mas agora é 8h43 Mas sério Eu te acordado 7 horas da manhã Enfim Esse foi o vídeo Se quiser deixar o seu gostei Se inscrever no nosso canal Para ativar os inscritos Baixem logo Até o final do ano E também ativar os sininho Das notificações Agora sempre E tchau, tchau Apenas no meu coração